A gente deu um probleminha na cama, a cama descarregou, mas eu peguei a cama e a gente pegou aí, mas deu um probleminha. Gente, olha quantos cadernos, eu vou fechar aqui, a porta tá muito barulho. Então, gente, olha quantos cadernos eu tenho pra me levar. Eu vou mostrar a bolsa também pra vocês depois. Agora vamos lá, a parte de dois, dois, pra mais de um. Gente, a minha régua que eu uso, porque eu preciso. Gente, abre toda hora, só porque a régua deixa a porta. Eu uso essa régua pra mim marcar a quantidade e tal. Deixa, deixa. Isso aqui ele nem precisa, mas eu... Deixa dar. Gente, ele vem aqui, gente, de atividade que ela também dá. Esse daqui, ó, que também dá, ó. Ó, de doze cores. Ó, que cor, dribo, marque, deixamos o negócio. Doze cores, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Doze cores. Tá vendo pra vocês verem, gente? Ó, um aqui e o dois aqui, doze cores. Vocês vão pensar que... Ó, vou virar aqui, direto pra vocês verem. Doze cores. E o meu estojo, que eu vou mudar... Gente, eu vou mudar de estojo. O meu estojo mais menor, mais grande. Porque esses dois não dá muito cliente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar a minha bolsa. Gente, a minha bolsa é essa. Olha, é essa. Ela é de costa. Eu tinha uma bolsa aqui, só que eu não queria mais ela. Eu tenho oito anos. Eu já fiquei pequeno. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tenham gostado, eu vou encerrar aqui, por aqui. Gente, não repare, porque tá gritando lá fora. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Já dê essa meta de like. Clica aí no sininho aí de baixo. E chegue lá no Instagram. Que é Tainá, M.O. Vamos! Ok? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque não tem mais coisa pra mostrar por aqui. Vou encerrar os vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado. Que dia que eu vou começar a fazer a aula? A minha vai começar amanhã, porque a minha espera já foi tudo! Então, começa amanhã. Minha rolaria vai, 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 vai. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um carinho pra vocês. Boas aulas e não faz arte. Ó, gente. Eu tô aqui fora da janela, ó. Fala da janela. Tá com vocês, não é gostado? Fui!